Música Os parlamentares suspenderam a sessão nesta quinta-feira para fazer uma homenagem em plenário ao delegado da Polícia Civil, Alexandre Kalli. A iniciativa foi do deputado estadual Volney Weber, que concedeu moção de aplauso ao delegado aposentado pelos 32 anos de serviços prestados ao Estado, junto à Secretaria da Segurança Pública. E fez isso com maestria, fez isso com muito afinco. E os resultados foram encontrados. A nossa sociedade, o nosso Estado catarinense, ele é diferenciado em consequência do trabalho de pessoas assim como o Dr. Kalli tem feito pela nossa segurança dos catarinenses. Então, é reconhecimento, é gratidão por um trabalho prestado que nos dá a oportunidade de estar aqui com segurança nesse momento. O delegado Alexandre Kalli já atuou como diretor de inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DEIC, na Delegacia Especializada de Homicídio, e também foi membro da Comissão de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, representando o Estado. Ele se emocionou com a homenagem prestada pelo parlamento catarinense. É o que melhora a nossa alma, você saber que está sendo reconhecido pela atividade que você se dedicou 32 anos arriscando a vida para proteger as pessoas, mas o mais importante é destacar que ninguém faz nada sozinho. A sua homenagem não é para mim, essa homenagem é institucional, a toda a Polícia Civil, a todas as equipes que eu trabalhei, a todos aqueles que se dedicaram à segurança pública. Não é para mim sozinho, é para todos aqueles integrantes das forças públicas, todos receberam a sua homenagem. Obrigado. 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 Obrigado.